Aprovado nesta sexta-feira pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, o congelamento do chamado preço médio ponderado ao consumidor final, o PMPF, valor que serve de base de cálculo sobre o qual incide o ICMS arrecadado pelos estados devido à venda de combustíveis. De acordo com o CONFAS, com o congelamento do chamado PMPF, os aumentos da Petrobras anunciados até janeiro de 2022 não serão considerados na base de cálculo do ICMS. Em tese, em cada provável aumento de preço, o percentual do ICMS deve sofrer uma pequena redução. Para o professor e economista Paulo César Feitosa, a medida não deve surtir os efeitos desejados por um longo tempo. A medida traz o respiro, mas esse respiro pode acabar não sendo significativo ou até desaparecendo no ar. Por quê? Porque se o dólar e o preço do barril internacional continuam subindo e a Petrobras continua repassando isso automaticamente para o preço, então, daqui a pouco, esse sacrifício que o Estado fez já não tem mais nenhum significado e não vai ter mais nenhuma importância no bolso do cidadão, do consumidor final. Agora, do ponto de vista político, tira o problema. O governador está dizendo, ó, presidente, nós fizemos a nossa parte, agora é com vocês aí da esfera federal. Isso é importante? Do ponto de vista político, sim. Do ponto de vista econômico, para o consumidor, pode não ser importante. O respiro é por muito pouco tempo, mas o próprio Confarcio está dizendo que, olha, estamos tomando essa medida, acreditando que dê tempo para, nesse prazo de 90 dias, a gente sentar e discutir qual é a melhor solução, como tentar, inclusive, uma alteração da política de preço da Petrobras, a criação de um fundo de estabilização do preço do combustível, alguma outra medida que possa, esta sim, funcionar efetivamente. Segundo o secretário de Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa, Minas já tinha feito a proposta de congelamento do PMPF anteriormente à União, o que foi recusado. O secretário também afirmou que é necessário um diálogo da Petrobras com os estados sobre possíveis soluções para os aumentos constantes dos combustíveis. Esse é um passo importante dos estados no sentido de buscar atenuar o avanço dos preços de combustíveis. Nós entendemos que é necessário uma conversa com a União e com a Petrobras no sentido de identificar quais são todos os fatores que impõem esses aumentos de preços. No caso, especificamente, a política de preços da Petrobras, que influencia, e muito, no valor do aumento dos combustíveis. Muito bem, ainda dentro deste contexto da alta dos combustíveis, está prevista uma nova paralisação dos caminhoneiros autônomos para hoje. Descontentes com os aumentos dos combustíveis e com as propostas do governo para o setor, motoristas profissionais prometem parar e não descartam fechar as rodovias na véspera do feriado de finados. Pensando nisso, a Justiça deferiu neste sábado o pedido da Adfocacia Geral do Estado de Minas Gerais uma liminar proibindo os organizadores da eventual paralisação nacional dos caminhoneiros que fechem o trânsito em qualquer trecho das rodovias mineiras sob pena de multa de R$ 50 mil por ato ou hora de bloqueio, limitado ao valor de R$ 1 milhão. O juiz Pedro Cândido Fiusa Neto determinou que, em caso de efetiva realização de paralisação, ser resguardada parte da passagem para os demais usuários, bem como distância de 2 quilômetros de praças de pedágio. Então vamos acompanhar aí ao longo do dia se de fato teremos ou não essa paralisação dos caminhoneiros autônomos. O que se sabe é que em Minas, os caminhoneiros transportadores de combustíveis, os tanqueiros, dessa vez não irá aderir ao movimento. Lideranças da categoria já se manifestaram dizendo que devido à baixa do ICMS no diesel no estado de Minas, eles permanecerão trabalhando normalmente.